Música Surpreendente é uma das palavras mais usadas para descrever as belezas naturais da Serra da Bodoquena em Mato Grosso do Sul, onde o Brasil é mais bonito. Música 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 São João Batista e Batista João, São João Batista e Batista João, ele foi batizado no Rio de Jordão. São João Batista e Batista João, ele levantou bandeiras com um livro na mão. Aí que fala, este nosso corpo é um podridão, mas é um podridão mais embaixo do chão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, louvado seja o Senhorzinho, nosso grande Mestre e Protetor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela graça de Deus, Senhor Jesus. Esta é a oração. Pelo nosso grande poder, nos viu que é bonita. Música 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 Música